Juliano Cazarré interpreta Alcides em Pantanal. Ele é casado com Letícia Cazarré, com quem tem três filhos. A sortuda era colega de curso do irmão do ator. Logo quando a viu pela primeira vez, Juliano diz ter sentido algo diferente. Mas nada aconteceu. Os anos se passaram, e os dois se encontraram na internet, e marcaram um encontro na praia de Ipanema. Nesse mesmo dia, ao se beijarem, Juliano diz que teve certeza que estava beijando a mãe de seus futuros filhos. Que romântico! Apaixonado, o galã largou tudo em São Paulo, e foi atrás da moça. No ano 2000, eles se casaram, e hoje tem três filhos. Gaspar, Vicente e Inácio. Dira Paz, que dá vida a filó em Pantanal. Em 2006, Dira começou um namoro com o assistente de câmera, Pablo Baião, que é nove anos mais novo que ela, e deu tudo certo. Em 2007, ele foi morar na casa dela, e os pombinhos estão juntos até hoje. A felicidade do casal está estampada nas redes sociais deles. A atriz sempre adiou a maternidade. Hoje, teve problemas para ter filhos, como necessitar de repouso absoluto durante a gestação, e até o nascimento prematuro de seu primeiro filho. Mas correu tudo bem, e hoje, ela e Pablo são pais de Inácio, de 13 anos, e de Martim, de 6. Caco Siocler é o Gustavo no Folhetim Global. Ele se casou durante a pandemia com a bela psicóloga e terapeuta, Paula Cesari. Os pombinhos vivem juntos no Rio de Janeiro. Paula morava em São Paulo, e para facilitar a convivência e se apoiarem durante a pandemia, adiantaram o casório, e hoje, vivem muito bem. Camila Morgado é irmã em Pantanal. A atriz é extremamente discreta. O último relacionamento que assumiu publicamente foi com o designer Luiz Sten, mas não durou muito. Ficaram juntos entre meados de 2012 e 2013. Ao que tudo indica, ela está livre e solteira atualmente, e foi vista esbanjando beleza com vários amigos no Carnaval Carioca. Marcos Palmeira é José Leôncio. Marcos já foi casado e teve uma filha. Se separou e se casou novamente em 2016. A felizarda é a cineasta Gabriela Gastal. Os pombinhos têm poucas fotos juntos nas redes sociais, mas é nítido o carinho que eles têm um pelo outro. Marcos casou com Gabi quando já estava na casa dos 50 anos. Contou que a experiência foi mais leve do que a anterior, mas que possui seus desafios também. Eles não conseguiram ter filhos juntos ainda, mas continuam tentando. Na época da declaração, o ator estava em um relacionamento sério com o também ator e fotógrafo, Fábio Aldi. O casal permaneceu junto até 2021. Recentemente, foi divulgado que o ator vive um afair com Alanis Gillen, atriz que vive seu par romântico, Juma, em Pantanal. E contou que está em uma fase bem hétero. Alanis Gillen é Juma Marroá. Alanis disse em entrevista que é bissexual, e a última coisa que ela se importa é com o gênero para se relacionar. O importante para ela é a pessoa ter um coração. A Bela está vivendo o início de romance com Jesuíta Barbosa, seu par romântico na novela. Para ela, o slogan da novela é A maior força da natureza é o amor. Faz todo sentido. Júlia Dallavia é glúten em Pantanal. A jovem atriz de 24 aninhas de idade já namorou Chico Heller, filho da saudosa atriz Cássia Heller. O relacionamento deles chegou ao fim em 2021. E atualmente ela está solteira. Karine Telles é Madeleine Novaes. Karine foi casada com o diretor Gustave Pizzi, entre 2003 e 2015. A união de 12 anos rendeu dois lindos frutos, os gêmeos Arthur e Francisco, de 11 anos. Atualmente ela está solteira e aberta para um novo amor. José Loreto dá vida a Tadeu. O bonitão foi casado com a atriz Débora Nascimento, entre 2015 a 2019. O relacionamento chegou ao fim, com Débora acusando Loreto, de a ter traído com a atriz Marina Rui Barbosa. Ele negou tudo na época. Eles têm uma filha chamada Bela. O último namoro dele foi com a DJ Bruna Lennon. Eles anunciaram na mídia o término do relacionamento, no fim do ano passado. Mas o aniversário da gata foi em abril, e ele estava lá todo sorridente. Selma Egrê dá vida a Mariana, em Pantanal. A atriz é casada com o fotógrafo Ney Spallonze. No sobrado em que mora com o marido, ela também faz o papel de mãe de pets. Lá, ela tem 23 gatos e 5 cachorros, e não teve filhos humanos. Bela Campos é a muda. Bela está há pouco tempo na mídia. Estreou em 2020 em Malhação. E agora está arrasando em Pantanal. A moça está solteira, e foi clicada no Carnaval Carioca. Várias fotos dela circulam pelas redes. Murilo Benício é o vilão Tenório. Murilo é um furacão quando se trata de relacionamentos com famosas. Isso porque muitas delas já se apaixonaram pelo bonitão. Nomes como Alessandra Negrini, Carolina Ferraz, Giovanna Antonelli, entre outras. Uma que vale a pena citar é Débora Falabella, pois foi com ela que ele ficou mais tempo, 7 anos. Atualmente, ele namora Cecília Malan, correspondente da Globo em Londres, mas já está chamando a atenção de outras famosas por causa de seu papel, como o da cantora Anitta. Guito é Tiberio. Guito é estreante como ator. Sua vida profissional era composta por sua carreira musical. Ele é conhecido como Guito Show. É engenheiro agrônomo em sua própria fazenda em Araxá, Minas Gerais. Ele é casado, mas não posta fotos com sua esposa nas redes sociais. Ao que tudo indica, ela prefere o anonimato. Eles são pais de dois filhos. Almir Sater é quem faz o Eugênio em Pantanal. Ele é um homem à moda antiga. Teve apenas dois relacionamentos. É casado com a publicitária Ana Paula Sater. Busca preservar a descrição de sua família. Juntos tem três filhos. Embora sejam todos músicos, apenas Gabriel seguiu os passos do pai. O casal está junto há mais de 30 anos. É importante ressaltar que é possível sim estar na mídia, ser famoso e ter um relacionamento duradouro. Gabriel Sater é trindade em Pantanal. Gabriel, assim como seu pai, Almir Sater, é muito discreto em relação à sua vida pessoal. E prefere se dedicar à sua arte, sem se expor demasiadamente. Porém, no fim do ano, ele postou uma foto com a esposa nas redes. O nome dela é Paula Cunha. E ao que tudo indica, eles são somente pais de pet por enquanto. Osmar Prado é o velho do Rio. Osmar é casado desde 1990, com Vânia Penteado. Com ela tem uma filha. Mas o ator tem mais duas filhas que são frutos de seu primeiro casamento. Qual casal é seu favorito? Deixa seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Tchau, 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 tchau Tchau, tchau.